Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Caminho da Luz, a nossa casa de oração, porque afinal, a nossa casa de oração está em mim, está em você e está em nós. Muito boa noite para todos. Quero agradecer esses meninos maravilhosos que estão aí na retaguarda, na parte técnica, o Milton e o Wilson, porque eles têm que ter paciência, né? Porque eu sou a pessoa. Mas vamos lá, gente. Vamos aos avisos da semana. Mais uma vez, cá estamos, né? No nosso Evangelho Sem Fronteiras, do nosso querido A Caminho da Luz. Que mesmo à distância faz seu papel de difusão da mensagem de Jesus e das assistências espirituais da forma habitual. Sejam bem-vindos. Se aqui, hoje, é a tua primeira vez aqui conosco, te convidamos a acompanhar semanalmente as nossas lives, todas as terças, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h30. Assista pelo nosso canal do YouTube ou pelo Facebook. Vai lá no nosso canal, se inscreve, dê um like. Mais importante ainda, compartilhem as nossas lives, porque afinal, lá no nosso canal, tem mais de mil palestras gravadas. Vale a pena. Mas também te convidamos para conhecer as nossas assistências, as nossas atividades e assistências presenciais, lá no A Caminho da Luz, na Avenida Sapopemba, 648. Todas as segundas-feiras e quartas-feiras, a partir das 19h30. Às quartas, às 14h. Aos sábados, com a assistência espiritual às crianças e jovens e famílias, a partir das 9h. E aos domingos, a partir das 8h30. Temos palestras, acolhimento fraterno, passes individuais, assistência de curas espirituais e emocionais e a cirurgia espiritual. O atendimento durante os dias de carnaval acontecerá normalmente. E o nosso bazar de seminovos e usados, o nosso mercalar, voltou a funcionar, só que agora em novo endereço. Se você tem brinquedos, roupas infantis, roupas masculinas, eletroeletrônicos em funcionamento, roupas de cama, mesa, banho, doe para nós. O mercalar só funciona a partir das doações que recebemos. Por isso, é tão importante a participação de todos. E a entrega agora deve ser feita lá na rua Jalisco, número 12, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Porém, o espaço fecha para o almoço no horário das 12h às 13h. Então, lá na rua Jalisco, número 12, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, com pausa para o almoço das 12h às 13h, onde fica fechado. E além dos horários de assistência, a secretaria e a livraria do caminho funcionam também de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h. E é importante agora, gente, visite lá o nosso site, lá você encontrará informações muito importantes, inclusive sobre as reuniões de psicografia de 2023. Então, vai lá no www.centroacaminhodaluz.com.br Leia com atenção todas as informações, principalmente com relação à psicografia de 2023. Ok, gente? Esses são os avisos desta semana. Agora, eu peço que entre a minha companheiraça de trabalho. Chega aí, minha amiga Edi. Muito obrigada por estar aqui comigo nesta noite. Seja bem-vinda, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui com você de novo. Eu que agradeço novamente por você estar aqui. Então, vamos à nossa prece musical. Depois a Edi faz a prece de abertura e a gente dá sequência. E eu vou falar para vocês. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente. São duas etapas, hein? Então, fique atento aí. E vou dizer... Não vou dizer... Vamos aqui. Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh, pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensine a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim O Senhor é meu bem maior Você é meu bem maior Tá na minha vida Entra na minha vida Meim do que a paz E eu o melhor Queijo E eu tenho teissimo Eu tenho tudo Partiu Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Paz Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensine a ter santidade Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensine a ter santidade Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Pai de misericórdia e bondade Receba a nossa prece Nós é que estamos conectados A esse pouso de luz Para nos sentirmos mais próximos Da Tua benevolência Nós que ainda buscamos fora de nós Ensina-nos, Pai A encontrar-te em nosso íntimo A ver-te como o arrimo De todas as nossas quedas O guia das nossas rotas O amigo de todas as jornadas O apoio de nossas vidas Pai querido Ajuda-nos a acender em nosso íntimo A confiança legítima Em Tua infinita bondade E a ver em que cada dia A Tua amorosa providência Permita-nos, Pai Rogar ao nosso querido Mestre Jesus Que esteja conosco nesse momento Que abra o nosso entendimento Para as lições do Evangelho Do Evangelho que vamos receber nesta noite Que elas toquem os nossos corações E nos guiem as ações Nos iluminem a caminhada Nos ensinem a verdadeira caridade Sem a qual não atingiremos O sublime alvo de nossa evolução Agradecemos, Senhor E te pedimos que a nossa querida companheira Cláudia Midom Que nos trará as lições do Evangelho Desta noite Possa ser envolvida pelo seu amor Que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Obrigada, Edi Já, já eu te chamo Tá bom? Tô aqui Como eu tava falando, né? Hoje vai ser um pouquinho diferente Duas etapas A nossa live, né? Porque eu quero abrir pra vocês E nós temos já algumas perguntas Que eu perguntei nas minhas redes sociais Qual é a sua dúvida sobre reencarnação? Se você tiver alguma dúvida E eu puder Eu e Edi A gente puder Tirar a sua dúvida A gente vai fazer Então escreve aí no chat Eu não consigo ver os comentários Mas enfim, né? Porque afinal O nosso tema é Em que se baseia O dogma Da reencarnação? Pois bem Esse dogma Já deu o que falar Porque muitos de vocês Vem falar Nossa, Cláudia Mas dogma Ah, eu sempre escutei falar Que na doutrina espírita Não existe dogma Não existem dogmas Enfim Mas vamos pensar Que lá em 1800 e bolinha Quando Kardec Fez essa pergunta Aos espíritos Talvez fosse a única palavra Capaz de se encaixar Pra trazer Esse esclarecimento Para a pergunta Que Kardec fez Mas também Vamos pensar Que Fui lá no dicionário O que quer dizer dogma? Aí vocês vão entender Que faz muito sentido Dogma É um ponto Fundamental De uma doutrina Religiosa Apresentado Como certo E indiscutível Pois bem Para nós Que estamos aqui Espíritas Existem três Coisas muito importantes Na doutrina espírita Além de ser Filosofia Religião E ciência Nesse tripé Existem outros pontos Fundamentais Que são A reencarnação A existência Primeiro Desculpe Primeiro A existência de Deus Segundo A reencarnação E em terceiro A possibilidade Da comunicação Com os espíritos Então Já começa a fazer Um pouco de sentido Essa pergunta De Kardec Então vamos voltar A pergunta Eu vou ler Peço licença Para ler Um trecho Da resposta Desta pergunta Para vocês Está lá no livro Dos espíritos Questão 171 Em que se baseia O dogma Da reencarnação Pergunta que Kardec Fez aos espíritos Resposta Sobre a justiça De Deus E a revelação Pois não Nos cansamos De repetir Um bom pai Deixa sempre Aos filhos Uma porta Aberta Ao arrependimento A razão Não diz que seria Injusto Privar para sempre Da felicidade Eterna Aqueles cujo O melhoramento Não depende Deles mesmos Todos os homens Não são Filhos de Deus Somente Entre os homens Egoístas É que se encontram A iniquilidade O ódio Implacável E os castigos Sem perdão Ora, ora, ora Meus amigos Nós não podemos Esquecer que Deus É soberanamente Bom E justo Então Se alguém Está aí Com a ideia De que reencarnar É um castigo Porque afinal Eu aprendi Que o espiritismo Eu vim aqui Para esse planeta De expiações E provas Para pagar Primeiro Criatura Você não veio aqui Pagar nada Você está aqui Para aprender E a reencarnação Não é castigo É uma benção É uma Oportunidade Bendita Que Deus Nos dá E quando nós Escolhemos Essa música De abertura Do Zaqueu Parece que não tem Nada a ver Mas tem tudo a ver Deus faça Um milagre E em mim Em mim Em você E aqui Em nós E ele fez Sim Este milagre Nos dando A oportunidade Da reencarnação E aí Um dia Eu assistindo Acho que foi Um estudo Das cartas De Paulo Do Haroldo Perdão Haroldo Do Outra Dias Que ele faz Uma explicação Muito simples Sobre reencarnação E desencarnação Ele fala assim Encarnação Vivo Desencarnou Morto Reencarnou Desencarnou Reencarnou Desencarnou Reencarnou Desencarnou Nossa Cláudia Você vai ficar Live inteira Falando em Reencarnou Desencarnou Reencarnou Porque Quantas Encarnações Nós ainda Teremos Uau Uau Será Que eu tenho Uma bola Aqui De cristal E vou virar A madame Em mim E falar Para vocês Quantas Encarnações Eu ainda terei Ou quantas Encarnações Vocês ainda Terão Posso Garantir Para vocês Serão Inúmeras Quantas Encarnações Nós já Tivemos Muitas Muitas Mas nós Também Sabemos Que Hoje Para mim Para você Que está aí Nós Estamos Na nossa Melhor Encarnação E aí Ficou Assustado Ou Aliviou Pois bem Lá no livro Boa Nova Um livro Muito bonito De Humberto De Campos Psicografia De Chico Xavier Lá no capítulo 14 Tem a lição A Nicodemos Nicodemos Um fariseu Que chega lá Para Jesus E pergunta Pô O Jesus Quer dizer Ele não falou assim Isso já é A pessoa Estou aqui falando Ele falou Jesus Como pode Me explica Essa coisa Que você tem Pregado Das coisas divinas E Jesus Fala para ele Poxa Você que sabe Tanto Das leituras Você sabe Tanto Interpretar As leis Mas você ainda Não sentiu Em você E aí Jesus Completa Ninguém Ninguém Pode Entrar No reino De Deus Se não Nascer De novo E aí Nicodemos Fala Uau Como pode Um filho Entrar Novamente No útero Da sua Velha Mãe Eu acho Que Jesus Era um cara Paciente Tenho certeza E falaram É bem assim A coisa Então Todos nós Tivemos E vamos ter Essa oportunidade De nascer De novo E quantas vezes Nós vamos nascer De novo Muitas Nós já nascemos Muito E muito E muito E vamos desencarnar Muito Muito Se você Que está aqui Está com medo De morrer Porque afinal Na espírita Não pode ter medo De morrer Né gente Ó Lógico que tem Lógico Porque Uma coisa Muito importante Nós encarnamos Né Voltamos aqui Né Encarnou Desencarnou Encarnou Desencarnou Encarnamos Só que quando a gente Reencarna Encarna Volta A carne O que acontece Com a gente Nós esquecemos Tudinho Tudinho Ou seja Nós Enquanto estávamos Lá no plano Espiritual Ó Encarnou Desencarnou Quando eu estava aqui Eu estava lá No plano espiritual E lá no plano Espiritual Eu É engraçado Gente Porque Eu tenho uma amiga Que fala Que ela não vai Para o umbral Ela não vai Para o umbral O que é umbral Vamos pensar Porque às vezes A gente lê A gente fantasia Um pouco Assiste filme Aquela lama Ora Quando você Desencarnar Você não vai ser Diferente do que Você é aqui Tá Então não sei Se isso te esclarece Ou te deixa Assustado Ou assustada Nós não somos Diferentes Do que somos Aqui Quando vamos Lá para o plano Espiritual Então nós vamos Para um lugar Que nós temos Sintonia Mas vamos pensar Que por vezes A gente fala Assim Ai O espírito Vai passar Por um período De Perturbação Vamos mudar Essa palavra De perturbação Porque perturbada A gente já está Demais por aqui Vamos pensar Em adaptação Nós vamos Passar sim Por um período De adaptação E os espíritos Nos trazem Através da psicografia Esse período Onde ele chega lá Ele fica Sem saber Se ele está vivo Se ele está morto Esse morto Muito entre aspas Ele sente Que está lá Na casa dele Ele quer falar Com as pessoas As pessoas nos comem E ele fica Apavorado Ele fica com medo Tanto quanto nós Eles sentem Nós não somos Diferentes Só porque desencarnamos Somos o que somos E se ele está Muito apavorado Perto Olha aí Perturbado A equipe Maravilhosa Espiritual Vai cuidar Vai acolher E vai levar Para onde ele precisa Ser cuidado Prontos-socorros Espirituais Vai ser cuidado Isso que é A coisa mais linda Do mundo Deus é bom O tempo todo Em qualquer vida Em qualquer direção Deus é bom Deus é bom Aí ele vai ser cuidado Aí depois que ele já está Na belezura Que ele já entendeu Que ele já passou Para um outro plano E aí eles contam E aí eles contam Até com uma maneira Irônica E brincalhona Ele fala assim Gente Eu não sabia Se eu era espírito Se eu era alma penada Se eu morri Se eu vivi Então eu achei Que eu era alma penada Porque quantos Lá atrás Pelo menos da minha faixa etária Já escutou essa palavra Alma penada Virou uma alma penada Coitado E eles ficam nesse Morri Estou vivo Não O que está acontecendo Passado esse momento Aí vamos imaginar Porque eu gosto De imaginar as coisas Você vai sentar Lá numa poltrona Bem macia E aí você vai ser Convidado A assistir um filme Está preparado Para assistir um filme? Você gosta de séries Filmes? Aí eu não sei Se vai ser uma comédia Se vai ser uma tragédia Se vai ser um filme De terror Porque é a sua vida Que vai ser passada Para você Você vai se encontrar Com você Através do quê? Da sua consciência Há muitos Vêm da religião católica E nós Por vezes Escutamos Que Quem abre as portas Do paraíso Era aqui santo Que santo Que abre as portas Do paraíso Quando a gente Estava lá Na religião católica Não era São Pedro Não era Pedro Que abria as portas Do paraíso Hoje a gente já sabe Que quem vai abrir As portas Do paraíso Seja lá Qual paraíso For É a nossa consciência E aí Te pergunto de novo Você se assustou Ou está de buenas Porque afinal O espiritismo É É uma obra Renovadora Para todos nós Porque o que Que o espiritismo Veio nos trazer A importância Da nossa renovação Da nossa renovação O que? A nossa renovação Moral Olha lá O que eu falei Muitos de nós Ainda tem essa ideia De que nós estamos Aqui em 2023 Pagando Nós estamos aqui Pagando Nossa Porque a minha vida Gente Tá né Tá uma Danação Tá tudo Atrapalhado E eu tô aqui Pagando Ah Porque boa coisa Eu não fiz Ah Porque Ah E com essa pessoa Não dá Então eu tô aqui Pagando Tá Então nessa encarnação Eu ofendi Na outra eu fui ofendida Aí vamos pra outra Na outra ela ofende Eu sou ofendida Aí vamos pra outra Esse círculo Não vai terminar Nunca Aonde que tá A bondade Infinita De Deus Deus é o cara Deus sabia O que tava fazendo E o que que ele fez Nos mandou O nosso irmão Mais ilustre O espírito Mais puro Extrema Hierarquia Dos espíritos Puros Para nos Mostrar o que? O caminho Ardo E difícil Para chegarmos Até A Perfeição Essa perfeição Não é a perfeição De Deus Deus é único Né Ele é o criador Tanto que quando Jesus Foi questionado Né Ó Senhor És bom Jesus responde Bom É só Deus Só Deus E quando A gente fala De reencarnação Parece que O tempo todo A gente tá unido Somente Pelos Laços De dor 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 Porque Ah não Eu tô com essa pessoa Ah não Que nem meu marido Né Tô falando um exemplo Tá gente Que me ocorreu agora Vai Um exemplo Marido Ai que mala Que mala Que eu tô carregando Aí eu fico pensando Ah Ah mas é melhor Eu carregar essa mala É melhor eu carregar essa mala Porque lá na frente Pode ser que essa mala Sem alça Então é melhor Eu quero zerar Eu sou a pessoa Que eu quero zerar Todas as minhas Dívidas Nesta encarnação Porque eu quero Uma outra encarnação Sendo um espírito Iluminado Olha Sinto informados Tudo Não dá Porque quando a gente Também chega na doutrina espírita Somos convidados Ao que? A reforma íntima Né O que é essa reforma íntima? É você se conhecer Entender que algumas coisas Em você Precisa ser lapidadas Somos um diamante bruto Que estamos passando Por este processo De lapidação E algumas coisas Precisam ser melhoradas Tá Consegui tudo O que eu pretendia Nessa encarnação Provavelmente nenhum de nós Mas não podemos esquecer Quando nós estávamos Lá no plano espiritual Pasmem Todos nós Fomos preparados Para esta encarnação Fomos preparados E conscientemente Aceitamos As provas Que estamos passando Mas é aquilo que eu já falei Reencarnamos E esquecemos Ai Cláudia Não devia né Mas pare e pensa O esquecimento Também é uma bênção Nas nossas vidas Já imaginou você ter que Conviver Com uma pessoa Que te feriu muito Te matou Numa outra existência Porque parece Que o tempo todo Hoje Nesta encarnação A Cláudia está pagando Olha Eu detesto essa palavra Pagando Porque parece um carnê Das casas Bahia Interminável Mas enfim Vamos falar pagando Eu estou aqui Pagando Resgatando Sei lá É termos que parece Que espírita gosta Mas não é bem assim Mas vamos imaginar Que a Cláudia está aqui Pagando A última encarnação Será? As vezes A minha última encarnação Eu nem estou preparada Para resgatar Me arrepender Consertar Aquilo que fiz Porque na verdade A nossa encarnação Está baseada Em três oportunidades Benditas Benditas Que é o arrependimento Para a gente Vir para cá Quando a gente Está lá No plano espiritual Assistindo O filme Da nossa vida E você olha Alguma coisa Você fala Isso eu não fiz legal Eu não agi legal Com essa pessoa Eu machuquei Eu feri E se arrepender Gente Não é ficar lá Não Ou Se arrepender É mudar A tua mentalidade É chegar Poxa Não foi legal O que eu fiz Não foi legal Mas como que eu posso mudar Ah Então É nesse campo Da paciência Eu preciso Tomar cuidado Eu preciso Ser mais Paciente No trato Com as pessoas Eu não posso Agir O tempo Torro Do aferro E fogo Então Neste campo Eu já entendi Que eu preciso Ter um pouquinho Mais de cuidado Beleza Aí vem a expiação Aí eu estou Arrependida Mas com essa mudança De comportamento Eu falo Não Agora eu estou pronta Para ocupar O espaço Que eu feri Vamos por lá Sei lá Eu magoei muito Uma pessoa Traí E aí Eu falo Não Essa conduta Não está legal Eu vou Me redimir Dessa conduta Eu vou Reprimir Em mim Os meus desejos Mais Tenebrosos E mais Ocultos E aí eu vou Espiar Ah eu vou Recebê-lo Como Porque os papéis Se invertem Viu Porque hoje Você é uma mulher Que na outra Encarnação Você foi uma mulher Ou na outra E na outra E na outra Os papéis Se invertem Não somos Somos a essência Espírito Que hoje Estamos aqui Encarnados Mas voltando lá No exemplo Lá Numa encarnação Eu traí Ah eu traí Ah mas traí muito Ah mas traí Será que Eu traí E aí eu vendo lá O filme da minha vida Eu falo Nossa senhora E não é que a gente Vem nesse círculo Olha lá Círculo vicioso De traição De arrependimento Mas um arrependimento Meia boca Eu falo Não mas está na hora De mudar isso Então vai Eu vou lá Para a próxima Encarnação E vou reprimir Esses desejos Da carne Então eu vou reprimir Eu vou controlar Eu vou ter autocontrole E aí vem a ajuda Também Né gente Nós reencarnamos E tem lá o nosso mentor Tem um mentor lá Na pátria espiritual E tem um mentor aqui Que vem junto com a gente Né E aí Tá Me arrependi Então agora eu vou ocupar Esse espaço Eu vou ter Eu vou ter E vocês também Né Sentir na pele O mal Que eu causei Ao outro Facinho né Eita Que belezura Né Mas eu já entendi Lá no plano espiritual Que isso se faz necessário Mas aí também Vem uma coisa muito importante Vem o arrependimento A expiação A ocupar o lugar Né Do outro E vem a reparação A reparação A reparação pode vir De inúmeras Maneiras Mas é importante A gente ter Em mente Que a gente vai ter que Tratar As consequências Desse ato Né Lá em outra vida Eu traí Como eu falei Eu traí Traí pra caramba Traí muito Aí eu tive o arrependimento Eu vou ocupar Esse espaço Pra sentir Na pele Né Na carne O mal Que eu causei E aí Eu também vou ter que Tratar essas consequências Pra que esse círculo Não fique perpetuando Ah Nessa encarnação Eu traio Na outra Ele que trai Nessa eu vou Ele que vai Ou isso não vai terminar nunca Ou Ou Não é assim Né Por isso que nós somos Esclarecidos E preparados De uma maneira Que a gente não Tem noção Sabe por que gente Isso é importante Nós ainda estamos Acostumados A querer julgar Ou a querer entender A justiça divina Com os nossos olhos Humanos A justiça divina É maravilhosa Nós ainda não temos A capacidade Para entender E aí Vem a A benção Da reencarnação Nas nossas vidas Eu vou dar um exemplo Que me ocorreu agora Quem já leu O livro Nosso Lar Tem lá Tem lá A reencarnação Da mãe De André Luiz Olha que coisa mais linda Né Benção Dessa mulher Bem Na mulher Quando O O André Luiz Chega lá No nosso lar Né Mas ele passou por um período De adaptação Porque quando ele desencarnou Ele era Ele Não era ele Onde que ele estava No meio Da pessoa Perturbada Né Das pessoas Dos espíritos lá Perturbados Até o momento que Alguém intercedeu Por ele Porque às vezes Nem somos nós Que temos essa capacidade Muitas pessoas Que ele ajudou Sem ter consciência Disso Oraram por ele A mãe intercedeu Por ele Tá Ele saiu Do umbral E foi lá Para o nosso lar Mas chegando lá Ele queria ver a mãe Mas a mãe já estava Numa hierarquia Muito maior que ele E a mãe veio até ele E nessa De conversa Durante um tempo Ela falou E ele queria saber Cadê o pai Né Ué Por que meu pai O pai ainda estava Preso As mesmas sensações Que ele viveu Enquanto encarnado Olha só Já falei Somos o que somos Quando desencarnamos Aí A mãe Fala que ela vai Reencarnar Ela tomou essa decisão Para ajudar O pai Neste processo De arrependimento De expiação E de reparação Com as mulheres Que ele Atraía É Ou mulher abençoada Né gente Vamos combinar Eu não vou lembrar o nome dela Mas enfim O que ela faz Ela resolve Reencarnar Com ele De esposo Novamente E as mulheres Com quem ele Com quem ele Atraía Eu acho Eu acho que é a capacidade Que uma mãe Tem Do amor E ela Faz isso Agora vejam vocês Imaginou que este homem Vai passar Com essas duas filhas Desregradas Na fase Na fase da adolescência Porque agora os papéis Se inverteram Agora ele é o pai Ele tem por obrigação O que? Direcionar Né? Então A gente não tem A gente não tem ainda A capacidade De imaginar A bondade De Deus Então Quando a gente Tiver Ficar julgando Né? Essa pessoa deve ter cometido Cada coisa Apontando sempre o dedo Para o outro Eu acho que a gente tem que Recorrer lá Num livro que eu adoro Que é o céu e o inferno E num capítulo Muito especial Que diz assim Sobre o código penal Das vidas futuras Mas Nossa Cláudia Existe um código penal Então quer dizer Que eu vou ser colocada Lá naquela Poltrona que você falou Macia E eu vou ser julgada A tua consciência Vai te julgar A tua consciência Mas todos nós Temos Atenuantes E agravantes Lembra Que você tem O livre-arbítrio E o livre-arbítrio Faz com que você Faça escolhas E por vezes Essas escolhas São boas Outras Nem tantos Por isso Tudo Tudo E todos nós Somos Abençoados Pela justiça divina Porque quando a gente Fala justiça Parece a justiça Dos homens Mas não é bem assim A justiça dos homens Não repara O dano Cometido Num caso De assassinato O agressor O assassino Vai ser preso Vai ficar lá Pro resto da vida Reparou a morte? Não Mas é para dar o exemplo Para que outros Não o façam Ele tem que responder Por isso Ah, mas por que Ele fez Esse Cometeu Esse ato Insano Deus não O ama Quem não assistiu Ou quem não leu O livro A cabana Não é espírita Mas traz um ensinamento Muito bonito Sobre o julgamento Escolhe Escolhe aí Um filho Que você quer Matar Porque Caramba Se alguém Ferir os meus filhos Eu também quero ferir Eu quero ferir muito Ou você é diferente De mim Eu vou querer Ferir muito Mas o senso moral Que graças a Deus Eu já tenho Não me permite Fazer isso A gente quer entregar Para o que? Para que a justiça Dos homens Se faça Quantas mães Carregando Ali a bandeira Da justiça Eu quero justiça Justiça Aí a gente quer Que Deus castigue A gente quer Ó Deus castiga Eu escutei tanto isso Quando pequena Não faz isso Deus castiga Deus castiga Deus castiga Hoje eu tenho vontade De falar assim Uou Deus me dá oportunidade De mudar A minha conduta Deus é amor O tempo todo E aí eu vou fazer Uma pergunta E aí eu vou chamar A Edi Para ficar aqui comigo Pode vir Edi Chega aí Edi Uau Oi Edi Agora vamos parar E pensar sobre uma coisa Todos nós aqui Temos curiosidade Para saber o que a gente Foi na outra vida Você já foi rainha Edi? A grande maioria Não é Edi? Eu acho que sim Provavelmente Então Só que as pessoas Esquecem que já foram Escravos também Né? Sim Porque os papéis Se invertem Porque todo mundo Quer ser rainha Só que você esquece Que você também Foi o escravo Que sofreu Lá no tronco Né? Porque a gente Porque a gente Só quer ser a pessoa A rainha Né? Enfim Aí eu pergunto Nós estamos sempre Preocupados com o que fomos Né? Porque eu fui a rainha Né? A rainha do Egito Será que eu fui a Cleópatra? Gente? Com a cobra Né? Ah, tá Fui a rainha Ai, mas agora, né? Agora tendo consciência Um pouquinho Assim, né? Aí eu já estou preocupada Será que eu vou Para o nosso lar? Hum, será Que eu vou Para o nosso lar? Bom, eu sou meia perturbada Eu devo ir lá Para a Colônia Esperança Né? Onde tem os Mensageiros que cuidam De quem é meio Meio Assim, tipo, né? A pessoa Aí E a gente não está esquecendo De viver A parte principal Que é hoje Agora Agora O que você está fazendo Criatura Da tua vida Isso aqui Para cada um de vocês Pensarem E nós aqui, né? O que você está fazendo Da sua vida Hoje Para que o seu amanhã Seja ok Você está preocupada Com o que? Você está deixando De viver Se tem uma coisa Que a gente Peca Eu acho que peca Não Se engana Vai Eu não gosto Peca porque lembra Pecado Coisa mortal Você vai pagar Você vai pagar Mas pensa Nós não estamos preparados Para uma notícia Que vai mudar A nossa vida Principalmente Com relação A uma doença Ninguém está Não adianta falar Ah, porque você é espírita Não é Edice É espírita Convicta Mas não Então Aí chega E fala assim Nossa Nossa Edice Você vai ficar Saber Nossa A Cláudia Sabe a Cláudia Aquela Não sei Pirou Pirou Geral Porque ela recebeu A notícia Que ela vai Morrer Ela está com câncer Terminal Todo mundo vai ficar Chocado Inclusive Eu Ou eu vou morrer Gente Eu já falava Antigamente Que eu ia pagar Uma meia dúzia Para chorar Quando morrer Eu já estou pensando Em aumentar a dose Cara O que você está fazendo Da sua vida hoje Você já deixou de viver E o que você vai fazer Se você receber Essa notícia Então Você tem opções De seguir um tratamento De ficar se lamentando Ou de lutar pela vida E viver Enquanto você respirar Quem conhece a Anami Que partiu há pouco tempo Sabe Que ela falava Isso Enquanto eu respirar Eu vou viver Com aquilo que eu posso O que eu posso fazer Da minha vida hoje Isso que é o mais importante A gente não pode Deixar Para lá Porque Ai Vou reencarnar Eu vou reencarnar Eu vou desencarnar Eu vou desencarnar Eu vou desencarnar Vive hoje Mas faz o seu melhor hoje É hoje Ontem Já foi Amanhã A garra Agarra com unhas e dentes O que te resta Exato Amanhã A gente não sabe Nem se vai chegar Pode me dar um piripaque aqui E aí Eu não sei Eu não sei Então Eu acho que Se tem uma coisa Que a gente tem que Pensar É sobre isso De viver A nossa vida De uma maneira plena De uma maneira gostosa Sem problema Gente Sinto muito Informá-los Que nós estamos No mundo De expiação E provas Não vai dar Né Ed Mas a gente Tem pergunta Solta uma Ed Então Temos Antes de sentar Naquela poltrona Bem fofinha É fofa A minha poltrona É fofa Não sei que cor Vou pensar Vamos agarrar As oportunidades E ir melhorando Né Então aqui Primeira Vai Vamos ver Quantos Vai dar Para a gente Ir respondendo É Uma pessoa Que morreu Ela consegue Voltar Na mesma família Em curto espaço De tempo Olha lá Gente É impressionante Como eu acho Que toda a família Passa por isso Né Nós somos O que? Apego Né Porque por vezes Confundimos O apego Com amor Apego Aprisiona Amor Liberta Como vou Eu falar Para vocês Que pode Ou não pode Eu não sei A condição Desse espírito Eu não sei Como ele Vai chegar lá Eu não sei Também O quanto Tem de apego Nesse espírito Que não queria Ter voltado Para a pátria espiritual E depois Dizem que Quando a gente Está lá A gente não Quer voltar É para cá Né Então não dá Para a gente Falar assim Não Pode Ah não Não pode Não sei E tem mais Uma coisa Que é muito Importante Nos laços De família Eu acho Que aí A gente vai Respondendo Outras Né Às vezes Os fios Ficam tão Enroscados Mas tão Enroscados Que fica Difícil A gente Tirar os nós Então Eu Cláudia Falo assim Ó Quero encontrar Com ninguém Lá Não Quero não Quero só Espírito novo Né Gente nova Espírito novo Porque esses daqui Eu já conheço Eu não quero Não quero encontrar Ninguém Porque a gente Ai Porque eu quero Ai Cláudia Porque você não Perdeu um filho Se você perder Você vai querer Olha Se eu Deus o livre Né Não quero Lógico que não quero Essa dor Então se eu perder Eu venho falar Para vocês Como é que eu me sinto Mas eu falo Que eu quero Espírito novo Não quero Encontrar com ninguém Quero nada Mas A gente não sabe Os Os enroscos Os Fios Que estão Com essa família A gente não sabe E a gente não sabe O quanto Esse espírito Precisa de tempo Que tempo é esse Eu não sei O tempo Do plano espiritual É muito diferente Do nosso tempo Agora Então a gente Quer medir O tempo todo Gente A gente precisa Tomar cuidado com isso O tempo todo A gente quer medir Unidade de tempo Unidade de dor Ai porque a minha dor Por que a minha dor É maior que a sua Onde está essa máquina Que mede dor Eu não conheço Você conhece É porque Assim Às vezes a gente As pessoas perguntam isso Porque tem uma ansiedade Assim Vai Morreu o avô Aí a filha Está grávida E já quer que o avô Esteja voltando ali Como um neto E isso é muito difícil Você saber O que pode O que não pode Não E eu acho que É uma fantasia Ou não Mas acho que é um desejo Muito secreto De todos nós Quando ficamos Do lado de cá Quando parte Alguém muito querido Então Olha Na minha família Já aconteceu muito isso Aí partiu alguém Passa um tempo Alguém fica grávida Não sei quem está voltando Está que nem a música Lá da Simone Alguém querido está bom Pois é Mas tem uns enroscos Na vida A gente não pode esquecer Então Parece a música da Simone Pode arrumando a casa Porque eu estou voltando Então a gente tem que tomar cuidado Com isso Não dá para a gente falar É Não é Mas a gente não pode esquecer Uma coisa Nós somos Espírito Espírito Numa outra roupagem A Cláudia É um espírito Edi é um espírito Eu estou em um corpo Emprestado Para esta encarnação E eu costumo brincar Que na próxima Eu vou escolher direito Com uma coluna boa E um corpo Não é mais Não é gente Já que é para escolher Vamos escolher direito É para escolher Vamos escolher direito Bora lá Edi Vamos ver se dá tempo Então Acho que a gente não vai ter muito tempo Mas tem uma aqui Que a gente fica Sempre pensando também Escolhemos ser espíritas Quando fazemos nosso planejamento reencarnatório Olha De novo Sim e não Por exemplo Vamos supor Vai a Cláudia Ser iluminado Lá no plano espiritual Fala assim Esse negócio de igreja católica Não dá para mim não Não quer me confessar não Isso daí para mim Não orna Com a minha Percepção De divino Então ó Vamos fazer o seguinte Eu vou ficar um pouco Católica Aí depois eu quero mudar Tá Aí depois eu vou Para o espiritismo Beleza Isso Mas Tem uma coisa Fala Edi Não assim Porque não dá para você Falar Já nascer E vai falar Não Minha mãe é espírita Eu vou ser espírita Até E se no meio do caminho Você quiser Dar uma voltinha ali Ser um pouquinho católica Você volta a ser espírita Isso não dá Porque você precisa Você tem Tem que experimentar coisas também Conhecer as coisas Então E outra Não dá para ter vindo Aquilo já Assim Tão É Como se diz Escolhido Preparado Não tem como Você pode E você tem E outra A gente não pode esquecer Somos livres Para fazer As nossas escolhas E nós Somos responsáveis Por elas Raul Falava assim Que ser espírita Não é Para quem quer É para quem Aguenta Porque quer queira Quer não Né gente O espiritismo Desperta em nós O que? A responsabilidade Sobre As nossas escolhas Assustou Ou ficou tranquila Eu assusto Constantemente Não é fácil Porque eu falo assim É porque eu falo assim Gente Tem a Cláudia Que está aqui Falando para vocês Que estudou Que se preparou Mas tem a Cláudia Do dia a dia Né O povo aqui Quer dar testemunho Para vocês Né Então É uma Não é uma briga Mas é uma constante De o que eu deveria ser E o que eu sou É o tempo todo Eu acho que todos nós Porque desperta em nós A consciência Da responsabilidade Né Vamos mais uma Rapidinho Eu não sei se vai dar tempo Porque a gente Ah é porque eu quero Ver se dá tempo De colocar E o Milton Está falando aqui Talvez não dê tempo Então vamos para Para o nosso videozinho Ver se ele consegue Eu quero Deixar para vocês Um presente Porque por mais Que a dificuldade Chegue na nossa vida Por mais que Nós por vezes Queremos Picar a mula E quando a gente Está lá A gente não quer voltar O grande relato Dos espíritos É que não querem Porque sabe Que não é fácil Essa trajetória Então gente Eu vou deixar Uma coisa Um vídeo Que se não der tempo Eu vou falar Vou declamar Olha que lindo Essa poesia De Meimei Na voz de Chico Xavier Que é Confia sempre Vamos lá Milton Confia sempre Não percas A tua fé Entre as sombras Do mundo Ainda que os teus pés Estejam sangrando Segue para a frente Erguendo-a Por rumo celeste Acima de ti Mesmo Trabalha E tudo se renova Na terra Mas o que vem do céu Permanecerá De todos os infelizes Os mais desditosos São os que perderam A confiança Em Deus E em si mesmos Porque o maior Infortunio É sofrer A privação Da fé E prosseguir Vivendo Eleva Pois O teu olhar E caminha Luta Luta e se Brilha A alvorada Além da noite Hoje É possível Que até Arfanhe o coração E te atormente O ideal Aguilhoando-te Com a aflição Ou ameaça Não te esqueças Porém De que amanhã Será outro dia Uma pena Que falhou Tava Travando Né Mas é lindo Procurem no Youtube Chico Xavier Confia sempre Né De meio em meio Confia sempre Porque amanhã Amanhã é um outro dia Vamos lá Então vamos pegar Nossa água Vamos nos ligar Mentalmente Pois nesse momento As equipes socorristas Estão aí no seu lar Promovendo passe As curas As cirurgias A fluidificação Das águas Enfim Uma assistência espiritual Completa Então vamos Cerrar nossos olhos Ouvindo esta música Percebemos a bondade Dos espíritos Amigos Que adentram O nosso lar Eles trazem Todo o carinho De Jesus Higienizando O nosso lar Retirando Todas as energias Negativas E deixando no ar E deixando no ar Uma sensação de paz E de bem estar E sentindo Essa energia Bendita Vamos mentalizando Todos que convivem Conosco No nosso lar Vamos abraçando Mentalmente Cada um Enviando Nosso sentimento De gratidão De amizade De amor Enchendo Enchendo Nosso lar De serenidade Com a força Do nosso Pensamento De amor E de paz Esses amigos Se aproximam De nós E nos envolvem Com mais energias De amor E vão agindo Em nosso corpo físico Tratando Nossas dificuldades Emocionais Cuidando De nossos sentimentos Libertando-nos Das amarras De nossas Infervesas Eles vão direcionando Luzes A nossas Cabeças Envolvendo Todas as funções Cerebrais Equilibrando Os hormônios Responsáveis Pela nossa Harmonia Psíquica Tratando Os nossos Pensamentos Organizando Nossas ideias Fortalecendo Nossa capacidade De manter Nosso otimismo Eles continuam Cuidando Do nosso Quanto físico E nesse momento Nos convidam A abrir O nosso coração E a falar Com Jesus Pedindo a ele Que nos auxilie Com nossos problemas De saúde Nos dando O alívio O tratamento E a cura Certamente Que nosso Mestre amado Sabe de todas As nossas necessidades E sentimos Então que ele Nos envolve Nos dando A coragem A paciência A fé E nos mostrando Que a verdadeira Cura é a do espírito Mas que nele Encontramos Sempre a presença E a melhora Das nossas Condições físicas Esses amigos Também vão fluidificando Nossos prascos De água Trazendo os medicamentos Fluidos renovadores Curativos E benéficos Que darão A cada um De nós Tudo o que Necessitamos Se a fé Se a fé Estiverem Vibremos Suas tarefas A casa Continuem E sempre Sempre divulgando Na certeza De que o pai Nossos amados Graças a Deus Se a fé Pai Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o céu Seja o teu nome Venha o teu nome Venha o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita A tua vontade A tua vontade Pai meu pai Meu pai do céu Meu pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Bela por mim Bela por mim Que seja feito assim O alimento Desse dia Dai-nos agora E sempre Perdoai as nossas ofensas De um modo De um modo maior De um modo maior Com que perdoamos Pai meu pai Meu pai do céu Meu pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Bela por mim Bela por mim Que seja feito assim Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Amém 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 E se hoje Você está passando Por alguma dificuldade Vai lá Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Vai lá Tenta outra vez É assim A reencarnação É tentar Outra vez Obrigada amiga Obrigada por estar aqui comigo E vamos que vamos Mais uma hora Para responder Mas como não deu Só uma horinha Já dava Dez perguntinhas A gente tinha Pouca coisa Pouca coisa Reencarnar a oportunidade divina Eu acho que isso Que nos basta saber O que vai acontecer O que vai acontecer Amanhã a gente não sabe O que aconteceu ontem Nós também Não saberemos Um dia a gente vai saber Vamos deixar acontecer Tchau Edina Boa noite Boa noite a todos Obrigada gente Boa noite